Estou de frente para a Gruta de Pan. Na antiguidade, ela era conhecida como a entrada do mundo das trevas. E Pan era o deus desse mundo. Então, essa grande gruta para o cristianismo é como os portões do inferno. O deus do mundo das trevas é Hades, que é também o nome desse mundo. Nós também traduzimos Hades como inferno. Os habitantes locais acreditavam que a água e todas as coisas do mundo das trevas estavam sujeitas ao controle dos deuses daquele mundo. Em mitologia grega, o principal deus é Hades, que significa inferno. Mas o deus Pan também tinha controle particularmente sobre o aspecto da fertilidade das águas vindas do mundo das trevas. Logo depois que Jesus fala a Pedro que ele é a rocha e sobre este alicerce construiria a sua igreja, ele faz uma profunda declaração sobre a igreja. Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra prevalecer aqui literalmente significa opor-se. Isto faz sentido quando se sabe que o portão de uma cidade serve para protegê-la e manter os inimigos do lado de fora. Assim, quando Jesus disse que os portões do inferno não podem prevalecer contra a igreja, vemos a imagem de uma igreja que ataca e os portões do inferno sendo derrubados depois do ataque. Como está em documentos rabínicos do segundo século, os portões de Cesareia de Filipe cairão quando o Messias vier. Verdadeiramente, este local, que era um centro de adoração pagã, hoje é um centro de adoração a Cristo. As pessoas vêm até aqui para lembrar o que aconteceu. A confissão de Pedro e uma das declarações mais fortes que Jesus fez. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. O ministério de Jesus na Galileia estava chegando ao fim. Ele se dirigia ao seu destino final na Terra. Era a época da Páscoa, quando os cordeiros eram apresentados aos sacerdotes para o sacrifício. Esse é o nosso próximo assunto.